Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém! É um time de alegria estar aqui nesta noite, na casa do Pai. Amado, eu não sou uma pessoa assim muito dada a entregar a profecia. Às vezes as pessoas até pedem oração, ficam na expectativa de se entregar uma revelação, mas eu estava ali e o Senhor falou assim comigo. Eu tenho muito temor de Deus para falar as coisas para alguém. Um novo tempo. Bruna, um novo tempo. Letícia, um novo tempo. E tem mais, esse altar viverá um tempo profético. Eu tenho muito temor, o Senhor falou muito forte comigo, e eu não tinha dúvida que é o Senhor. Um novo tempo. Amém? Abra em Atos 12 e o versículo 5. Eu não quero fugir, o ritmo do culto está levando para isso. Eu não quero sair do Senhor, da direção de onde o Senhor está caminhando. Atos 12, 5. Apenas o versículo 5. Quem encontrou e diz, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Quem encontrou e diz, eu também. Depois de João. Amém? Está escrito assim. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, ou no cativeiro, ou na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração em favor dele. Amém? Queridos, como já foi dito aqui, foi cantado sobre oração. Ou eu oro, ou eu morro. A oração é para a alma, o que o oxigênio é para o corpo. Não tem como sobreviver sem respiração. Como não tem como sobreviver sem uma vida de oração. E para entender esse texto aqui, onde Pedro está cativo, eu preciso entender quem o vocacionou. Jesus, quando ele estava caminhando e podendo fazer tudo sozinho, não fez. Não porque não tinha poder. Para ensinar para nós o princípio da unidade. O princípio de fazer junto. O princípio de estar em união. Onde a unidade ao óleo do azeite, a bênção e a vida para sempre. Aí Jesus chama Pedro que está pescando e diz, se tu me seguir, eu faço de você pescador de homens. Senhor, quando eu ia pescar, eu usava um instrumento chamado rede para pegar peixe. O Senhor falou que eu vou ser pescador de homens. Que instrumento eu vou usar para pescar esses homens? Não. Você vai ser rede na minha mão. E quando eu lançar você, você vai trazer os peixes. Você pescou. Glória a Deus. Aleluia. Então quer dizer que eu vou ser rede na tua mão? Sim. Aí Jesus caminha um pouco mais. Já chamou Pedro e André. Aí ele encontra Tiago e João. Dentro de um barco com o pai. Costurando as redes. Segue-me. E está assim, imediatamente eles abandonaram tudo e seguiram o Senhor. Senhor, quando eu estava lá, eu usava agulha para costurar rede. Que instrumento eu vou usar agora? Você vai ser agulha na minha mão. Para eu costurar as pessoas que vão chegar aqui. Sabe por quê? Deus chama dois tipos de pessoas. As redes e as agulhas. Porque na lançada da rede tem um peixe que fica se batendo. Tem uns peixes bravos. Que dão trabalho. E nessa balançada da rede, rasga a rede. E aí a rede, que é você chegar aqui rasgado. Mas o Deus que chamou você para ser rede. Divocacionou agulha para costurar. Agulha nisso. Senhor Deus. Talvez você chegou aqui rasgado hoje. Não sei o que você aconteceu. Talvez na ida para pescaria. Algum peixe te rasgou. Mas o Senhor disse. Eu te trouxe aqui hoje. Porque eu vocacionei algumas agulhas. Para costurar as redes rasgadas. Glória a Deus. Aleluia. E sabe por que te amo juntar com o Pai? Não dá para costurar a rede sem a presença do Pai. Porque o Pai conhece os pontos das nossas almas. Quando o diabo vê isso. Ele fica na preocupação, irmão Francieli. Porque Jesus chama a rede com agulha. Jesus é assunto ao céu. E deixa aqui as agulhas e as redes. E em Atos 2, a igreja ora. O Espírito desce. E numa manzada de rede. Que Deus faz com o Pedro. Três mil peixes. Três mil almas vêm para o Senhor. O diabo ficou endemoniado. E não pode. Começa uma perseguição contra as redes e as agulhas de Deus. Em Atos 4, eles oram. E dizem assim. Que tremeu. Eles recitam o Salmo 2. Quando eles acabam de recitar o Salmo 2. Treme tudo. E dizem assim. E todos foram cheios do Espírito. E agora. Cinco mil almas. Nenhuma lançada de rede. O diabo fica doido. É Lucas que contabiliza. A igreja continua orando e crescendo o pastor José. E Lucas dizem assim. E era uma multidão. Que não dá para adornar. O diabo fala. Não pode. Essa igreja não pode crescer. Essa igreja não pode avançar. Levantam a contenda entre os gregos. Eles vêm assim. Vocês estão errados. Porque as viúvas foram abandonadas. Quando eles estão indo. Para, para, para. Não, não, não. Nós não vamos lá. Nós vamos servir a mesa. Vamos levantar sete homens de boa reputação. Com sabedoria. Cheio do Espírito. E cito. Não dissemos da lá. Nós. Perseveraremos. Na palavra. E na oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que destruir esse povo. Lá em Antioquia. Capítulo 11. E pela primeira vez. Os discípulos foram chamados cristãos. Esse povo que está vindo aí. Está revolucionando o mundo. E chegou até nós. Porque eles oram. Meu Deus. Quando eles oram. Deus tem-lhe tudo. Quando eles oram. Aí está assim. Eles não têm. São pescadores. Mas está assim. Eles viam. Como se eles tivessem estado. Com Jesus. Quando eles oravam. Deus comunicava. As coisas do céu. E eles entregavam para a terra. E eles eram levados. Ao arrependimento. E convenção. E havia comunhão. Glória a Deus. E havia partido o pão. E havia oração. E havia temor. Porque eles oravam. O diabo. Irmã Cláudia. Prende o diabo. Lembra que o diabo é agulha? Prende o diabo. E aqui eu fico com medo. Porque não tem menção da igreja. Quando o diabo é preso. Prende. E mata. Tiago. O diabo fala. Quebrei uma agulha. Se a rede chegar. Quebrada. Já era. Aí o diabo vai. Prende. Pedro. Que é rede. E aí está assim. E eles estavam esperando. O tempo da páscoa. Para matar Pedro. Escute. Deus sempre vai nos dar um tempo de páscoa. Deus sempre vai nos dar tempo. Para buscar. Sabe onde a gente é? Não se prepara para a guerra. Em tempo de guerra. Se prepara para a guerra. Em tempo de paz. Não se lê manual. De afogamento. No meio do rio. Se lê manual de afogamento. Antes de estar se afogando. É Jesus. É só o manual. Quando prende Pedro. A igreja. Desperta. E aí um fala assim. Vamos orar? Vamos. Vamos orar? Vamos. Já mataram o Tiago. Vamos perder Pedro também? Vamos. Se a igreja orasse por Tiago. Como orou por Pedro. Tiago estava vivo. Aleluia. Tiago não morreria. Não moraria. Se a igreja tivesse orado. Nós estamos perdendo alguns Tiagos. Vem cá mandar. Deus está falando. Deus está falando. Já perdeu o Tiago. Vai perder Pedro. E aí houve um despertar. E eles vão orar. Mas a base da oração não é Pedro. A base da oração é Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí. Os irmãos vão. Os irmãos indo. As irmãs foi. As irmãs indo. Tem uma jovem orando. Onde você vai Rôde? Orar. Para. Orar. Ah menino. Tem gente orando já. Vamos no shopping. A namorar. Vai pro TikTok. Não. Eu vou orar. Está todo mundo indo. Os irmãos foram. As irmãs também. O jovem também. Está todo mundo orando. Orando a Deus. Para que livre Pedro. Aleluia. E aí eles estão orando. 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 E como eles estão orando. Deus. Não envia um profeta. Envia um anjo. Aleluia. Eles estão orando aqui. O anjo não veio aqui. Não teve arrepio. Eles não estavam vendo nada. Mas enquanto eles oram aqui. Deus viu o anjo lá. Aleluia. Aleluia. Eles não estão vendo. Mas estão acreditando. Que Deus é poderoso. Deus. 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 E estão orando. Só que Pedro. Quando eles estão lá. É meu crociério. Um preso. Quando entra. Numa. Numa. Penitenciária. Eles tiram toda a roupa do preso. Toda a roupa. Acho que é rabateu o cabelo. E põe lá. E há uma ameaça. Que Pedro ia morrer no outro dia. Mas Pedro está dormindo. Sabe por que Pedro está dormindo? Em João 21. Jesus falou que Pedro ia ficar velho. E tem uma promessa lá. De Pedro envelhecer. Como que dorme. Sabendo que morre no outro dia. A gente por muito menos perdemos o sono. Viramos churrasquinho na cama. Vira para um lado e para o outro. E Pedro está dormindo. Só que Salomão no Salmo 127 está assim. Aos amados. Deus dá. Enquanto dorme. Foi enquanto ele dormia. Enquanto Jacó dormia. Que Deus dá o sonho. De uma escada descendo do céu. E anjos subirem e descendo. Foi enquanto dormia. Que Deus envia um anjo para Daniel. Que orava três vezes ao dia. O salmista dizem. Em paz eu me deito. Pego no sono. Me levanto. Porque o Senhor. Me suscetou. E por que você está perdendo o sono? Se eu convidar o dia para almoçar o jantar aqui. Eu vou ter que ir lá em casa sair correndo. Passar no JS. Comprar alguma coisa. E lá. Meu Deus do céu. Convidei. O pastor de Leandro. Vamos para o Cielo. Eu convidei. Não sei o que. Não sei o que. Eu estou rindo. Tem coisa aí. Deus quando ele convida está tudo pronto. Deus quando promete já está pronto. Quando ele faz. Já é. Quando ele faz. Pode entregar. Já está pronto. Para mim. Para a tua mão. Aleluia. 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 A igreja está orando. Pedro estava guardado por 16 soldados. Pedro estava cativo na mão de homem. Tem muita coisa. Que tem alguns homens que estão aprisionando. As redes de Deus. Tem muita gente aprisionando as redes de Deus. Pegando assim. A rede assim. Fica aí. Tem muita rede de Deus frustrada. Tem muito profeta calado. Tem muita gente machucada. Mas hoje eu levanto a cura. Hoje você não sai daqui mais rasgado. Eu posturo os pontos da tua alma. Para você voltar a cantar. Para você voltar a evangelizar. Para você voltar a pregar. Para você entregar aquilo que o Senhor te ordenou. Para você entregar aquilo que o Senhor te ordenou. Irmão Jorge. Ele estava ministrando uma igreja. E uma mulher muito distinta. Falou. O Senhor não faz uma oração na minha casa? Esse homem ficava horas em oração. Na presença de Deus. Ele falou assim. Ora. Aí no outro dia ele foi na casa dela. E ela é uma mulher rica. Tocou na campanha. E a empregada foi ver. E aí a empregada perguntou o nome. E ele falou o nome. E o Senhor sim. E disse o nome dele. Ela voltou e a senhora falou assim. Quem era? Ela disse. Nosso nome é complicado. Mas. Se ele não for o próprio Jesus. É igual dele. Porque. Quando você fica muito tempo com a pessoa. Você fica parecido com ela. Quando você fica muito tempo orando. Você fica parecido com ele. Você ama mais. Você perdoa. Você ajuda. Você não julga. Você não critica. Você não conta o dedo. Você espinte a mão. Você entra em lugares em Deus. Que ninguém mais entra. Aleluia. 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 E a igreja está orando. O anjo chega lá. Acorda Pedro. Acorda Pedro. Quando Pedro acorda o anjo e fala assim. Levanta-te. Levanta-te. Toma a capa. Antes de passar ali. Foi lá onde a capa de Pedro tinha deixado. Que o soldado pegou e trouxe a capa de Pedro. Eu vou restituir para você. O que o diabo te tirou. Eu estou te devolvendo, Pedro. Eu estou te devolvendo aquilo que o diabo tirou de você. Valeu. Eu vou repetir que você me ouviu. Eu estou te devolvendo aquilo que o diabo tirou de você. A capa fala de ministério. A capa fala de autoridade. Singe os pés. Volta a caminhar. Na caminhada evangelística. Aí o anjo fala assim. Irmão Francieli. Segue-me. Esse segue-me é muito sério. Ele está dizendo assim. Onde eu pôr o pé. Você põe. Se eu andar. Você anda. Se eu parar. Você para. Tipo assim. Eu vou levar você na casa de quem você não gosta. É, senhor? É. Eu tenho uma obra para fazer lá. Sabe por quê? Meninos e meninas vão onde querem. Homens e mulheres de Deus vão onde precisam. Meninos e meninas e meninas fazem o que gostam. Homens e mulheres de Deus fazem o que é preciso ser feito. Eu gosto de ir lá. Mas Deus quer que você vá. Não vou perdoar. Mas eu perdoe Deus. Não vou ajudar. Se você é menino. Não ajuda. Mas se você é maduro em Deus. De carabadar a sua. É tempo de Deus nos levantar como rete. E é tempo de Deus nos levantar como agulha. Se você é agulha. E nós somos a terra. É perdoa. Nossa senhora é perdoa. Mas ainda dá para costurar as almas das redes que estão rasgadas. Que casamentos rasgados, irmã. Que casamentos rasgados, irmã Cláudia. Que casamentos rasgados. Tem crianças. Tem jovens. Mas Deus a grande. Eu coloco uma agulha dos seus lados hoje. E o que você falar. Vai costurar famílias. Vai costurar. Jovens. Minha. Se você ler o livro Heróis da Fé. Tem um homem chamado David Livestore. Está lá no Heróis da Fé. É um livro compelido pelo Orlando Boyle. Grande homem. Não é brasileiro. Mas gastou sua vida no Brasil. Ele é sua esposa. Gastou aqui. David Livestore. Lá da Inglaterra. Foi para a África. Fazer missão na África. E. Chegou no vilarejo. Numa vila africana. E ele falou. Vou fazer culto em todas as vilas. Menos na que eu moro. Então ele fazia culto em todas as vilas ao redor. Mas na vila que ele morava. Ele nunca realizou um culto. Nunca. E. Foi ficado por uma serpente. Teve que voltar na base missionária. E trouxeram um jovem missionário no seu lugar. O jovem missionário não sabia do propósito dele em Livestore. Não sabia. E o que é que um jovem missionário faz? De onde dá chegada. Ele faz um cruzado. Um cruzado. Normal. E quando ele começou. Quando ele começou a pregar. Uma mensagem escatológica. Quando ele começou a falar de Jesus. O chefe da tribo. No meio da mensagem interrompe ele. E ele fala assim. Jovem pregador. Esse homem que você está falando aí. Não é. Você errou o nome dele. Ele estava pregando sobre Jesus. Você errou o nome. Porque esse homem a gente conhece. Mora aqui na vila. Mora aqui. Morou aqui na vila. O nome dele não é Jesus. É David Livestore. Ele se parecia tanto com Jesus. Que quando pregou sobre Jesus. Eles falaram. Não. O nome dele não é Jesus. É David Livestore. Porque ele orava. Na biografia de Hudson Taylor. Que gastou a sua vida na Índia. Na China. Está assim. O filho dele faz a biografia. E o sol não nascia. Sem que Hudson Taylor estivesse livre. O sol nunca nasceu. Na China. Sem que Hudson Taylor estivesse. De. Ju. E. Lho. Ah, vem outra. Quando Daniel orou em Daniel 9. Diz que o anjo veio velozmente. Em uma velocidade rápida. E fala. Homem muito amado. Homem desejado. Desde o primeiro dia que tu aplicaste. Eu fui enviado. O satanás viu. Que Deus respondeu. A oração assim. Em Daniel 10. Ele vai orar. O anjo é liberado na mesma velocidade. O diabo trava. Se o inferno. Segurou o anjo. Não pode segurar sua família. Não pode segurar um filho. Não pode segurar um casamento. Sabe que Daniel não parou. Ele continuou. Não é que ele fez um propósito de 21 dias. É que ele orou e jejuou até a bênção chegasse. Ele orou e jejuou até a resposta chegar. E Deus envia a Miguel. Guerreiro das regiões e legiais de noite. Gabriel fala. Desde o primeiro dia. Que tu aplicaste teu coração a orar. Eu fui enviado. Mas o príncipe da peça. Ele segurou. Mas aí. Miguel veio. Escute. Não para de chorar. Até ver acontecer. Não pare de chorar. Orar até o Espírito de Deus. Testificar o teu Espírito. Que a medida de Deus está cheia. Querido. É assim. Você começa a orar. Lá no céu está estranhando. Porque tem uma taça. Assim como tem a taça da ira. Tem a taça da oração. Você orou. É por nível. Que nem esse corpo aqui. A resposta só vai vir. Quando a medida transbordar. Sabe por que você não recebeu a resposta? Porque você desistiu. Não pare. Mas eu não estou ouvindo. Ei. Quando Jonas ora. Deus não fala com Jonas. Senhor. Fala comigo. Não quero falar com você. Por que Senhor? Eu quero movimentar o lugar que você está orando. Mas fala comigo. Fala com você um detalhe. Transformar o lugar que você está orando. Eu vou transformar o lugar. Que você decidiu orar. Onde é? Um peixe. Enquanto ele ora. O peixe está caminhando para o lugar que Deus quer. Enquanto você ora. Você caminha na direção que Deus está te levando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando a igreja está orando. O anjo fala para Pedro. Senhor. Segue-me. E aqui é interessante. Existem portas. Pastor José. Que só vão abrir. Quando eu seguir a direção. Irmão. Quando o anjo foi passando. Era a porta de bronze. Quando o anjo chegava. Que o anjo chegou até a porta. Se abriu sozinho. Você não vai precisar forçar a porta nenhuma para entrar. Hoje. Você não vai precisar saltar a janela nenhuma. Quando você seguir a direção. As portas começaram a se abrir. Deus vai abrir. Você levantou a porta. Deus vai abrir. O caninho para você passar. E a tempestade no meio do mar. Vem. Carabadaracarabadarazus. Não pare a sua caminhada. Deus abre portas. Glória a Deus. Deus abençoe a Jesus. Chegando lá fora. Pedro diz assim. Parecia um sonho. O que Deus vai fazer. Você vai dizer. Parece que eu estou vivendo um sonho. Deus vai tornar sonho sem quebridade. Deus ainda realiza sonhos. Deus. Talvez sonhe o que você diz. Não tem como. Deus fale aí que eu acho. Senhor. Mas eu não tenho condições. Não precisa da sua condição. Senhor. Mas aqui está uma crise. Mas não tem crise no céu. O céu não está em crise. Nós estamos em Cristo. Pedro já está livre. A igreja está. Por que eles não param de orar? Porque o alvo da oração deles não é Pedro. O alvo é Deus. Pedro é só consequência da oração. Sabe o que acontece? Você está orando por algo. Deus dá o alvo. Você pode orar. Pedro já está livre. E eles estão. Pedro não podia ir para qualquer lugar. Sim ou não? Mas vai vir para o lugar que eles estão. Deus está falando assim. Quando você começar a orar. Você não vai precisar correr atrás de nada. Eu vou trazer as coisas a você. Aleluia. Aleluia. O quilo que você está orando. Vai chegar no lugar que você está orando. Não é você que corre atrás da bênção. É a bênção. Se quiser ser abençoada. Ela vai ter que te alcançar. Você vai estar correndo. É a bênção. Ei. Espera aí. Você fala. Se quiser ser abençoado. Me alcance. Porque eu estou na corrida da oração. Quer ser abençoado mesmo. Eu quero. Me alcance. Eu não paro de buscar o banheiro por causa do bênção. A bênção serve. Eu continuo orando. E aí Pedro chega lá. Vai no lugar da oração. Ele bate. Está todo mundo orando. Rôde se levanta. E vai ver. Quando ela abre a porta. Ela fecha. E diz. Pedro está aí. Por que ela não deixou Pedro entrar? Está todo mundo orando. Não é justo só o homem ver a doença. Está todo mundo orando. Pedro está aí. Está doido. Deve ser o anjo dele. E aí todos vão ver. O Pedro está livre. Quando você começar a orar. Deus vai libertar os cativos. Amém. Quem estiver em cativeiro. Vai ser liberto. E ela vai falar assim. Irmão. Eu estava cativo nas drogas. E Deus vai fazer essa pessoa falar para você. Sabe por quê? Era você que estava orando. E você vai vir contar para nós aqui. E dizer assim. Fulano foi livre das drogas. Fulano foi livre da construção. Foi livre do homossexualismo. Do lesbianismo. Ei. Um casamento ia ser. Ia virar divórcio. Deus restaurou. Porque a igreja estava em contínua oração. Não é a cidade que abençoa a igreja. É a igreja que abençoa a cidade. Não é a cidade que enche a igreja. É a igreja que enche a cidade da glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Repita assim comigo Deus. Deus colocou dentro de mim. Dentro de mim. A resposta. A resposta. Dessa geração. Dessa geração. Está dentro de mim de você. A resposta dessa geração. Ou a resposta dessa cidade. Deus vai dizendo assim. Eu quero usar você para restaurar a cidade. Entra Pedro. Entra Pedro. Entra Pedro. Entra. Aí Pedro diz. Não. Avisa Tiago. Eu estou indo para a cesareia. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Deus quer que essa bênção chegue mais longe. Deus não vai te dar aula para ficar com você e morrer em você. O que Deus vai colocar na tua mão. Vai começar com você. Mas vai atingir cesareia de Felipe. Sabe por que cesareia de Felipe? Foi lá que Jesus levou os discípulos. Em Mateus 16 e diz. Está vendo aquela gruta ali? De Pantheon. Conhecida como porta do inferno. Onde suas minfetas. Vê com danças demoníacas. Eu vou ficar na minha igreja. E as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. É por isso que a igreja não pode parar de orar. É por isso que nós cantamos. Se eu orar, o céu vai morrer. É por isso que foi lido aqui. Orar sem cessar. Aleluia Jesus. Amém. um simples encanador irmão Jorge não sabia pregar um dia ele teve que substituir a esposa e não teve culto porque ele não sabia pregar a esposa dele se converteu primeiro e ele odiava a crente e um dia ele falou assim para a esposa meu bem se você ir para a igreja você não dorme nessa casa hoje mas ela era uma mulher e ela disse ela disse eu vou porque eu não lavo meu Jesus e foi pense num frio quando ela chegou a porta estava fechada e ela dormiu do lado de fora ao amanhecer que ele abre a porta e vê ela lá ela desperta se põe de pé e diz vou fazer o teu café meu amor fosse algumas hoje e eu murmurar e dizer Deus estava na tua igreja e aquilo que ela fez impactou a vida dele ele se converteu e aquele simples encanador que ousou crer na palavra do Senhor transformou uma nação inteira 23 pessoas ressuscitaram do seu ministério e quando a esposa morre ele ora e Deus ressuscita ela e ela diz meu bem eu estou cansada deixa eu ir e aí ela morre Deus pode nos usar se ele nos encontrar no lugar da oração para ganhar almas nós temos que orar glória a Deus se nós não entrarmos no nosso lugar secreto não cabe o esposo lá lá não cabe a esposa não cabe os filhos lá só cabe você no secreto e o pai em oculto quando você encontra no seu quarto o lugar secreto você encontra o pai em oculto e vocês dois invisíveis naquele lugar se conectam e diz assim e ele te recompensará e nós possamos sair daqui hoje com o desejo de orar John Wesley só foi John Wesley porque a mãe dele Susana Wesley e Samuel Wesley oraram pelos filhos ela teve 14 filhos e nunca se ouviu um choro das crianças dos vizinhos em porta quando o Charles passava ela segurava ela colocava que estava uma hora Deus abençoe o Charles passava o John aqui ela agarrava que estava uma hora Deus abençoe o John usa o John em um dos cultos de John Wesley uma senhora estava indo pela quarta vez e o repórter diz por que a senhora tanto vai ver esse homem falar e ela diz eu não vou ouvir o que ele fala eu vou lá ver ele queimando de tanto que John Wesley orava no tabernáculo de John Wesley tinha dois buracos passou José uma escola foi visitar e a professora falou que ia ao tabernáculo de John Wesley fundador das igrejas metodista Wesleyan aqui era a sala aqui era o quarto aqui era onde ele orava acabou ali ela vai encontrando as crianças dentro do ônibus falta uma e quando ela vai procurar tinha uma criança com os joelhos dentro do buraco toda desconjuntada e a oração era essa Deus arde outra vez o nome desse homem William Billy Graham o repórter investigou a vida de Billy Graham por seis meses e não achando falha nele escreveu na pasta do principal jornal dos Estados Unidos Billy Graham o justo quando ele pregava quem fazia uma pena as pessoas pulavam a cadeira para aceitar Jesus porque Billy Graham era o nome de oração que nós não falamos a Deus arde outra vez arde essa chama do fogo da oração e da palavra arde outra vez Senhor como o Senhor fez com John Wesley como o Senhor fez com Smith Wigley Ward como o Senhor fez com Charles West George Whitfield com muitos homens Maria Ethan Ketton Kuhlman com Billy Graham faz outra vez no meio do seu povo olha aí a sequência de Deus nasceu no fogo da oração e nós vamos ser arrebatados no fogo da oração aleluia o Senhor falou de dormir aqui ei na parábola das 10 virgens tem alguém que não está dormindo as 10 estão dormindo mas tem alguém que não está dormindo o ar e Deus e Deus vai levantar para despeitar as virgens que estão dormindo aleluia aleluia Deus vai levantar você com uma voz do clamor na meia noite você vai clamar nessa meia noite essa meia noite de sono de letargia de frieza que nós estamos vivendo Deus conta com o arado vai dizer aí vem o noivo maranata maranata o Espírito e a mesma diz maranata glória a Deus fica de pé comigo glória a Deus aleluia aleluia ou eu oro ou eu morro ou eu oro ou eu morro mas Rogério eu não estou eu não morri já morri faz tempo quando a gente não ora a gente não é quebrantado a gente não chora a gente não sente mais e o Senhor fala eu quero te devolver o carro de sal eu quero te devolver a chama do primeiro amor eu quero te trazer a lembrança do dia que tu aceitou Jesus eu quero que você lembre do dia que fosse batizado pelo Espírito Santo traz a memória o dia que você ganhou a primeira alma para Jesus traz aquela promessa que ele te fez que te levantaram no louvor para os quatro anos da terra ao fim traz a memória a promessa que ele te levantaria como pregador que você viaja nos quatro anos da terra traz a promessa que esse casamento é seu e o diabo não leva que o filho é seu e o diabo não vai passear com ele traz a promessa traz a lembrança se você quiser vir aqui na frente pode vir aí fica ao seu critério se quiser se quebrantar na presença dele vai ser no ar de outra vez deixa eu me contar um texto que aconteceu em Minas Gerais uma igreja estava passando por uma frieza pastor José escute o que Deus pode fazer irmão e teve uma noite que a irmã deu um grito baça todo mundo assustou ela veio na frente tinha aquelas tipo da Deus e a mão não sei se alguém já viu umas de madeira que tem aqui na frente ela rodou aqui e se ajoelhou o culto acabou e ela ficou as luzes iam chamar ela mas não teimou e não chamou fecharam a igreja e foram embora e ela ficou isso era a primeira noite ela ficou a noite teve domingo segunda a cidade começou a comentar a irmã ficou doida estava na igreja olhando terça-feira de dia vinha para o culto de doutrina com uma notícia e falhou a igreja notou isso em Minas Gerais teve um culto de doutrina e a irmã aqui antes do pastor da bênção apostólica ela levantou toda porque doía isso aqui que ela estava muito tempo ajoelhada e ela levantou a mão e falou aviva tua obra Senhor foi um avivamento tão poderoso cura batida a igreja de cem membros foi para mil e quinhentos membros o que Deus pode fazer se alguém se resolveu Deus não precisa de muitos basta alguém de coragem basta e dobrar o joelho que Deus se levanta e aviva até a tua cidade pai querido e amado nessa noite muito desejo no meu coração de te buscar se precisa de um sono Senhor desejo de meditar na tua palavra desejo de ter comunhão com o time de revelação que seja quebra dos grilhões que impede a gente de orar que impede a gente de ter comunhão que essa noite seja uma noite de impacto toca chama vocaciona hoje entrega promessa eu te peço e só quem crê dá o glória pra ele aleluia aleluia volte ao primeiro amor volte ao primeiro amor com o glória de Deus o quarto maravilhoso dessa noite